Salve, salve, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o Banco Digio. Hoje vamos falar sobre o investimento automático do Digio, pois além de ter um dos melhores investimentos em CDB, que paga uma das melhores taxas de juros, o banco ainda oferece muitos benefícios, como transferências gratuitas, saques no banco 24 horas, e também é possível cadastrar chaves Pix. E o melhor de tudo, gente, é que com a chegada do fim do ano, os bancos estão facilitando a liberação de crédito, e com o Digio não está sendo diferente. Continue assistindo este vídeo e saiba tudo sobre as novidades que acabaram de chegar no Digio. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo. Então, pessoas, o Digio é uma plataforma digital de serviços financeiros com múltiplos produtos e serviços que facilitam o dia a dia das pessoas. O Digio é uma bantech, isso quer dizer que é uma empresa que conta com a solidez dos bancos e agilidade das fintechs. O Digio é uma empresa que tem como sócios majoritários o Banco do Brasil e o Bradesco e nasceu dentro do antigo Banco CBSS. Com o surgimento do cartão, a marca foi crescendo e até se tornar a plataforma de serviços financeiros atualmente. Um serviço bem interessante que o banco está oferecendo é o investimento em CDB. Este serviço que está disponível por tempo limitado está pagando até 130% do CDI para todo o dinheiro parado na conta. E o legal é que o investimento é automático e você não precisa fazer nada. É só deixar o dinheiro na conta e pronto. O dinheiro fica rendendo diariamente e você pode sacar quando quiser. Outras fintechs, como o PagBank, também estão oferecendo uma boa rentabilidade, mas no caso o dinheiro fica restrito até o vencimento do investimento. Mas no Digio, o dinheiro fica disponível a qualquer momento. Muito bom, né gente? E no tiroteio de bancos e fintechs por clientes, quem sai ganhando é o consumidor. Pelo menos essa é a promessa. Em termos de selir a 2%, o crédito pessoal continua com taxas indecentes, mas na briga pelo dinheiro, a competição tem sido ferrenha e mostrado mais efeitos. Atualmente, a conta digital Digio permite depósitos, pagamentos de contas de consumos e boletos, transferências e saques digitais nas redes do banco 24 horas via QR Code, sem necessidade do cartão físico. A conta digital foi lançada antes da pandemia e tem hoje 300 mil clientes. O banco declara ter um total de 1,6 milhão de clientes. A Bantec fechou em dezembro com R$ 12,3 bilhões em ativos totais e com lucro líquido de R$ 7,5 milhões. A meta ambiciosa é atrair 5 milhões de clientes e gerar R$ 1 bilhão em empréstimo pessoal por ano, até 2023. Agora, já o cartão Digio é um dos mais cobiçados da galera, pois ele não tem anuidade. Veja só quanto você vai economizar usando o Digio. Anuidade zero, remissão de cartão zero, parcelamento de fatura zero. E vejam só, gente, além de usar o Digio como cartão de crédito, também dá para fazer saque nacional ou internacional em toda a rede Plus da Visa. A taxa de juros para saque nacional ou internacional é de 7,90% ao mês. E como o saque é caracterizado como financiamento, é cobrado também o IOF sobre o valor sacado. No saque nacional, o IOF é de 0,38% do valor do saque. No saque internacional, o IOF é de 6,38% do valor do saque. O Digio também conta com o Digio Clube. Com ele, você troca seus pontos em compras, viagens ou eletrodomésticos. É só contratar o plano que melhor se encaixa no seu bolso e em todas as compras ganhar pontos livelo. As tarifas da Digio Conta é o seguinte, tá, gente? Tarifa de manutenção zero, envio de TED zero, transferência entre Digio Conta é zero, geração de boleto para depósito também é zero, saque no banco 24 horas, zero, pagamento de contas com saldo na conta também é zero e emissão de cartão de débito ainda não está definida, tá bom? Mas o melhor de tudo, gente, é que com a chegada das festas de fim de ano, os bancos estão facilitando a aprovação de crédito, mas os limites não estão sendo altos. Alguns bancos, como o PAN, por exemplo, estão aprovando com limite inicial de R$ 50,00, ou o Nubank também costuma aprovar limite de R$ 50,00. Mas, pelo menos no Digio, por enquanto, ainda não está acontecendo isso. Os clientes aprovados costumam ter limites iniciais melhores. Então, se você está precisando de um cartão para compras de Natal, a hora é agora e o Digio, sem sombra de dúvidas, é uma ótima opção. E para surfar o cartão Digio, gente, é muito simples. É só você baixar o aplicativo que está disponível para iOS e Android, tá? E fazer o seu cadastro, tá bom? Ou então você pode entrar direto no site do Digio e fazer o cadastro a partir de lá, tá bom? Você vai digitar o seu nome completo, o e-mail, confirmar o e-mail, digitar o número do seu celular, o seu CPF, dados de nascimento e marcar a caixinha aqui de não sou um robô, tá bom? Aí você clica em pedir o seu cartão, ok? E é assim, gente, o cadastro passa por duas etapas, ok? Na primeira etapa, você vai enviar esses dados, que eu acabei de citar, e depois o banco vai te enviar para você um token, para você dar continuidade, tá bom? Caso você passe já por essa primeira etapa, é bem provável que você já tenha o seu cartão, tá bom? Porque é nessa fase que ele também nega o seu crédito, tá bom? Então, se chegar o token para você, é sinal que o seu cartão já está aprovado. É só você enviar os outros documentos, né? Para o banco fazer, confirmar seus dados, aí liberar o seu cartão, ok? Então é isso, gente. Quem tiver interesse em ter o digio, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial da Fintech. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, solicitar seu cartão tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.